Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai enviar mensagem para mim? Vamos descobrir pessoal, se essa pessoa vai te enviar uma mensagem, se ela vai voltar a falar com você? Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? Bom, já de último, peço a vocês para compartilhar esse vídeo, marcar os seus amigos e se inscrever no canal. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem, se ela vai voltar a falar com você. Deixe o seu like, é muito importante para o canal. Peço a vocês também que compartilhe esse vídeo, marque com seus amigos. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Pessoal, para quem não pode pagar uma consulta completa, fiz uma promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar a consulta, ok? É, vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem, se ela vai se reaproximar, o que será que essa pessoa vai fazer pessoal? Está curiosa, está curioso? Vamos ver. Vamos ver, atenção. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde. E o recadinho do coração para completar a tiragem, vamos ver. Estou falando um pouquinho embaixo que eu estou rouco. Aumente o volume do seu telefone aí. Vamos ver, pessoal, se essa pessoa vai te mandar mensagens. Mentaliza a pessoa, por favor. Os três montinhos estão feitos, faça a sua escolha. Montinho 3, o baralhinho azul claro. Montinho 2, o baralhinho marrom. Montinho 1, o baralhinho branco. Faça a sua escolha, dê pausa no vídeo se você não conseguiu escolher. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão comprido, ok, pessoal? Vamos na opção número 1, o baralhinho branco. Se essa pessoa vai te mandar mensagens. Para quem escreveu o seu número 1 aqui, vamos ver. Este amor não é de verdade. Abre os olhos. Olha isso, pessoal. Está mandando você abrir os olhos. Vamos ver o que está acontecendo. Olha. 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 Então, pessoal, veja bem. Esse recado você já sabe, né? Falou que esse amor não é de verdade. Eu pedi para você abrir os olhos. Essa pessoa está em busca de uma mudança, tá? Ela está em busca de uma mudança. Ela entende que você gosta dela, ela gosta de você. Essa pessoa tem sentimentos. Porém, houve um término entre vocês de verdade aí. Muitas pessoas não estão nem se falando, estão bloqueadas. Essa pessoa gosta de você, porém tem muitas dúvidas. Parece que ela tem uma outra situação. Para muitos aqui é um triângulo amoroso. Onde essa pessoa tem que fazer uma escolha, tá? Enquanto ela não fizer essa escolha, ela não é uma pessoa ideal para você. É isso que as cartas dizem, entendeu? Houve esse término, você ouve esse afastamento na maioria das pessoas. Tem um desgaste porque havia sentimentos das duas partes. E aqui as cartas falam que sim, essa pessoa gosta de você. Porém, também gosta de uma outra pessoa, tá? Por isso que as cartas te dizem que esse amor, por enquanto, não é de verdade. Essa pessoa tem que realmente se decidir, saber o que ela quer. Mas ela vai sim, tá? Te mandar uma mensagem, vai conversar com você. E vai falar para você que vai tomar uma decisão aonde ela vai terminar com uma outra pessoa para ficar com você. Mas aí você que tem que ter certeza se ela está fazendo isso mesmo ou não. Aqui diz que ela vai fazer. Por quê? Por amor a você, ela vai tirar essa dúvida da mente dela. Porque ela tem uma dúvida aqui com quem fica, o que faz, o que vai fazer. E ela precisa de você, entendeu? Ou seja, mensagem ela vai te mandar sim. Vocês vão conversar e ela vai falar de um término que ela está pensando em fazer ou até mesmo que ela já tenha feito. Enquanto ela estiver com essa pessoa, o conselho das cartas é que ela não é uma pessoa para você. O que é, pessoal? Este é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Não combino com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. 21997037548. Fazemos, fazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Em especialidade, amarrações amorosas. Promoção da consulta, onde respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, pessoal. Opção 2, se essa pessoa vai te mandar mensagem. Você está no caminho cheio de spin. Mude a rota. Olha isso. É outra carta de atenção. Vamos ver o que está acontecendo. O canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vamos ver o que está acontecendo. se essa pessoa vai te mandar mensagem, pessoal. Bom, vamos lá. Para você que escolheu a opção número 2. Aqui falou que seu caminho está cheio de spin. Ou seja, o caminho que você está trilhando aí não está bom, tá, gente? Aqui eu vejo que essa pessoa vai trazer uma grande mudança na sua vida. Vai vir uma grande transformação. Essa pessoa vai te mandar mensagem sim. Eu poderia te dizer que seu caminho é essa pessoa aqui que você está pensando, tá? Se você está pensando em deixar essa pessoa de lado, é meio complicado. Não é o seu caminho. O caminho que você está pegando é um caminho cheio de spin. Essa pessoa tem amor por você. Essa pessoa quer te encontrar. Ela vai sim se movimentar com segurança na hora certa. Existe amor. Existe todo um desejo. Já tem um amor enraizado aqui. Essa pessoa quer iniciar um novo ciclo com você. Trazendo algo mais sólido, algo concreto para a sua vida. E essa pessoa volta sim para a sua vida. Vai querer te encontrar. Vai te desbloquear sim. E vai querer trazer uma grande mudança nessa história. Qual seria a mudança? Para quem está separado, você vai ter alguma coisa com essa pessoa. Tá? Essa pessoa vai mudar sim. Ela vem até você e vem diferente. Ela está dando tempo para ela mesma para ela poder saber realmente o que ela quer da vida dela. E esse distanciamento que a maioria teve aí fez com que essa pessoa descobrisse o sentimento que ela tem por você, tá? É um sentimento mais forte, é um sentimento real. E isso está tirando as dúvidas da mente dessa pessoa. E esse término de vocês não vai durar muito tempo, tá gente? Essa pessoa aqui tem sentimento por você e vai te mandar mensagem sim, ok? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548 21997037548 Fazemos e desfazemos feitiços e especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Se inscreva no canal, deixe o seu like, marque seus amigos, deixe no comentário a cidade, o país e o estado que você está falando. Montinho número 3, se essa pessoa vai te ver a mensagem. Vamos ver? Chegou a hora de enterrar o passado. Eita! Vamos ver isso aqui, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês que fazem do canal um sucesso, tá pessoal? Obrigado por compartilhar, por se inscrever, por marcar os seus amigos no canal. Bom, vamos lá. Aqui chegou a hora de enterrar o passado, ou seja, pessoal, essa pessoa vai te mandar mensagem? Vai sim. A pessoa tem sentimento por você, uma pessoa leal, uma pessoa confiável. Essa pessoa quer trazer uma estabilidade sobre a situação que aconteceu aí, onde vocês se distanciaram. Essa pessoa tem muito amor por você. Ela sabe que errou por você, aonde entra o nosso conselho. Se você quer essa pessoa de volta, esqueça o passado, tá gente? Esqueça o que aconteceu, viva o novo. Essa pessoa tem muito amor por você, pensa demais em você, quer ter alegrias ao seu lado, quer comemorar o seu lado. Você não sai dos pensamentos dela. Esse distanciamento fez essa pessoa acordar para o mundo, aonde ela descobriu os sentimentos dela por você e vai lutar por você. Essa pessoa vai te mandar mensagem sim. Mas o conselho é bem claro, né pessoal? Se você quiser essa pessoa, esqueça o passado. Se ficar remolendo o passado, lembrando, não vai dar certo, tá? Se a pessoa volta mais honesta com você, volta sabendo mais o que ela quer. As três opções muito parecidas, por sinal. Parabéns, esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão.